Boa tarde, gente! Aqui, vou mostrar melhor, com mais detalhes, as plantinhas pra quem gosta, né? Vê direitinho Ó Não está bem lentinho? Tá? Vou ouvir de não desfocar porque o outro que eu fiz mesmo passando mais devagar desfocou Ó, essa aqui, ó tem essas plantinhas essas florzinhas que dá na ponta Ah, é um chusco mas ela tem esses galinhas assim, ó que vai crescendo depois, fica bonitinho dá até umas folhinhas brancas mas agora, como o sol está muito quente aí queima aqui é um tipo de caco essa plantinha aqui, ó dá com muita facilidade não sei o nome dela ela tem esses negocinho aqui, ó aqui, ó só tirar daqui da ponta, deixar cair na terra que pega com facilidade não sei o nome dela, gente esse aqui é um outro tipo de cacto ó que gracinha que esse aqui fica esse aqui, ó ele também é muito bonito essa planta aqui, ó ó como é que ela fica linda não me pergunta o nome de planta que eu sei pouquíssimos nomes, tá, gente? aqueles que que são os mais conhecidos o que que me dá muita planta é minha mãe ela conhece mais do que eu o nome de planta ó, essa aqui ela me deu eu me cuidei mais do que me dá ainda essa aqui de tanto sol queimou mesmo botando água não aguentou essa aqui, essa babosa aqui eu ganhei de um de um namorado ganhei uma mudinha olha como ela tá linda tá vendo? tá linda, né? ó tá linda essa aqui agora eu ganhei da minha mãe aqui, ó ela vai até embaixo, ó olha que gracinha, gente até embaixo é um parece até é um coraçãozinho reparou lá coisa mais linda eu peguei ela tava desse tamanho que é assim agora olha onde tu tá tá vendo? aí esses coraçãozinho pequenininho eles vão ficar maior esse aqui mesmo os namorados que me deu essa muda da daquela planta ali que eu esqueci já o nome me deu dessa daqui também isso aqui é um pézinho de acerola olha o tamanho já tem já tem três anos esse pézinho, tá gente? foi uma mudinha pequenininha que eu ganhei tá? aí ó já chega tá o tampuzinho ficando mais grossinho depois eu vou ter que dar pra alguém porque aqui não tem como eu plantar entendeu? tô deixando ficar um pouco mais grosso mas maior aí eu vou daqui ó tem essa aqui que tá escondidinha aqui no canto muito bonitinha entendeu? essa aqui esse sol como tá muito quente tava no outro canto lá e queimou algumas partes mas eu já tô cuidando dela e ela já tá recuperando ficou até umas partes aqui assim ó enrugada tá vendo? é o sol mesmo molhando ela não plantou não aqui ó esse aqui também eu não sei eu sei que alguma eu acho que a carocha é alguma coisa que caiu aí gente porque esse aqui não sei o que que é esse daqui não esse aqui eu não sei o que que é eu sei que aqui é aqueles parece um matinho né? muito bonitinho e essa aqui é aquela que eu falei se jogar assim na terra ela dá qualquer lugar ela dá entendeu? é isso aí então fica aí pra vocês que gostam de plantinhas tá vendo? abertinho pra não desfocar entendeu? essa aqui tá enorme tá vendo? ela cresceu pra caramba então boa tarde gente já cumpri meu vídeo das plantas tá vendo? se гарando? é isso aí